Olá! Estamos de volta, rei a rei! Voltamos com o penúltimo jogo do Game Day, estamos com o Worms. Começamos com o time de Lucas, William, Amanda e Daniel. Daniel! Carlos Eduardo é... Tá, eu acredito que todo mundo é infantil bastante pra colocar nomes que... Tanto é que, uma curiosidade, os Worms da equipe do Daniel são baseados nos malfeitores do Chapolin Colorado. Muito maduro. Bem maduro. Formado em 10 temporadas de Chapolin Colorado. Muito maduro. Então vamos lá. Quem é a cor verde é o Lucas. O azul é o Daniel. Quem é o Rosa? Quem é o Rosa? Por favor se pronunciem, participantes. Você tem um trabalho. Vamos lá. Malfeitores é o Daniel. Itagueis, quem é o Itagueis? É o Lucas. O verde, quem é? Quem é mestres do Capitão 3? O Lucas. Puta que pariu! Eu avistei o Lucas. Pera aí, deixa eu começar. Quase nada. O vermelho é o Daniel. É. O Rosa? Itagueis é o... O vermelho é o William. O William está jogando nesse momento. Não, o William é o Rosa. Nossa, o Renata, fica quieta. Pera aí, pessoal. Pera aí, que a Renata tá perdida. Calma aí, pessoal. Vamos... Calma, Renata. Vamos esperar os participantes se ajeitarem e aí a gente começa. O Lucas está jogando nesse momento. Isso é baubúrdia. Barbúrdia. Eu me formei numa escola privada. Eu não faço barbúrdia. Eu só vou pro bar durante a aula diferente. Eu... Eu sei o que que é. Eu sou da escola pública e todo mundo fica pelado lá. Sério? Fica. Tá, agora vamos lá. Atenção. Atenção. Quem é o vermelho? É o Lucas. Quem é o Rosa? Quem é o Rosa, caralho? Rosa é ele. Sou eu. Tá, tá vendo? Funcionou. Vamos lá. Amanda vai começar a lutar agora. Peço... Peço desculpas. Olha esses nomes. Peço desculpas pra você. A Renata está exaltada. Amanda está jogando agora. Nando Moura? Não faz isso com o Nando Moura não, né? Você não sabe também. Ninguém sabe. Ela tá... Ela tá com controle. Querida. Olha, olha, olha. Ela tá com controle. Ela que tá jogando. Querida. Ela vai... Ela vai... Ela tirou 30 pontos do Nando Moura. E 7 pontos do Tripa Seca. O azul é a Amanda. O azul é a Amanda. O rosa é o índio. Daniel começa a sua partida. Vamos lá. Acho que agora... Acho que agora a gente se situou... Ele escolheu o míssel. Peço cortiome. Quem será que vai ser a vítima? A gente não viu as apostas. São todas as... São muitas opções. Ele ainda está indeciso de qual arma usar. Ele usou o TNT. Ele tem 4, 3, 2, 1... Explodiu o Fefo curtiomem. Fefo curtiomem foi pro saco. Tirando 30 pontos... Do próprio... Warme... Dei. É melhor Warme do que Minhoca. É melhor. Vamos lá. Itaguez... Está andando em direção... Ai gente, eu tenho que pedir desculpa por essa narração bosta. Tá uma merda essa narração. Ele vai explodir um TNT. Bem na cara. Uma minhocinha. Do mestre do Capitão 3. Let's go Copert. Vamos lá. Lucas agora está jogando. Ele vai focar no Daniel. Ele só joga um bom, mas gente... É a única coisa que ele faz. Eles gostam do TNT. 2, 1... Ele está saindo correndo. Não foi muito dano, né? Mas creio... Ele acabou tirando pontos dele mesmo. Mas... Mas eu acho que foi vantajoso. Pelo que eu entendi, eles querem derrubar o Daniel. Porque o Daniel mostrou que ele é muito bom. No treino... Ninguém fez aposta. Aposta a gente vai começar no próximo... Na próxima rodada. Eu não ia postar porque... Realmente não faço ideia de quem é capaz de ganhar desse jogo. Não. Temos 5 minutos e meio dessa partida. Renata, você tem nojo desse jogo? Não, não. Eu tenho. São minhocas. São minhocas fofas. São minhocas. Astejantes. Não gosto de ser astejantes. Nossa! É muito sério! É... Acho que alguém precisa ajustar o grau do óculos. Também acho. Aê! Te amo de sério, velho! Chegamos a... Faltam 5 minutos de partida. O William... O William vai mirar no Daniel e no Lucas. Aaaaah! Ele perde! Acho que alguém precisa... Perdeu a partida, hein? Alguém morreu! Vamos ver se o Lucas tem uma mira melhor que os últimos dois competidores. Amanda está reclamando de ser vítima do Lucas. Mas quero que o Lucas está sendo bem imparcial. Já que ele... De acordo com a estratégia dele, ele vai atingir o William e a Amanda. Que romântico! Vai estourar mais uma vez. As minhoquinhas estavam ali na moita, de boa. Não! Há! Replita! Você tem que, você tem que... Não, não tenho que falar nada. É... As comentaristas não podem falar nada A gente já sofreu hoje Um cartão amarelo Mas Lembrando Quatro minutos de jogo E tá acabando o tempo Da Amanda escolher Quatro Três, dois, um E a Amanda não fez nada Pode ter sido uma estratégia De defesa dela Mas pode também ter sido De ignorância Provar E o Lucas É o Daniel Ah, é o Daniel agora Daniel vai Oh, meu Foi eficiente E a própria namorada Tá zoando o namorado Vai dar pau isso mais tarde O Carlos Eduardo Tá ali de boa, coitado Ele tem apenas 10 segundos Para tomar medidas Comvisórias Ele vai ter que dar um soco mesmo O jeito é dar um soco Ele vai se explodir Tirou menos 30 ali Não fez muita coisa Passou a rodada Passou a rodada Por que tudo não fica Você falou pra dar um soco Estão colocando palavras Na minha boca Que eu não disse Eu quero o VAR Eu quero o VAR Bota o VAR aí Bazuca Vai matar o casal Escondidinho Ousado Três Nossa Quase acertou o carinho Eu acho que as pessoas Ainda não entenderam muito bem Como funciona o jogo Tem que matar o adversário Não a si mesmo Não é um suicídio coletivo E assim, não é falta de opção Que nós temos três adversários Nessa partida Mas tudo bem É, queremos dizer Que os menores de 18 anos Não se sintam motivados A se suicidar Assistindo isso, tá? Eles não sabem Você tá pensando em se matar? Ah, algumas vezes, né? A vida é tão grata Vamos ver o que o pessoal Tá comentando aqui no Instagram Um ar e menos Lembrando que A Amanda está em desvantagem Fugia para a colina Oh, não Afundo Com isso Itagueis E malfeitores Estão Empatados Empatados, né? Eles estão na liderança Eu ia ler os comentários No Instagram Mas estamos com problemas técnicos No Instagram Olha isso, mano Na verdade, ela quer ver Se os contatinhos responderam Ah, eu não tenho contatinhos, pessoal Mas siga lá Arroba Renata Casa Epson S Pense nisso É, mas Eu estou ouvindo os conselhos dos outros E eu não estou vendo muito Sabe Como se diz? Eficácia Eficácia Então vamos aguardar E agora não é momento Da gente ficar reclamando Da vida amorosa Vamos lá Vamos seguir Vamos lá, garapa toys Toys Olha, eu acho que no próximo A gente tem que definir Assim, nomes normais Tá? Com as coisas Porque fica até chato Pra gente Comentarista Eita Eita Vamos lá Garapa tops Itagueis Mestre do Cap 3 Malfeitores São muitas opções de itens, né? Tá acabando o tempo O tempo é muito limitado Pra tomar uma decisão É, não tem como Dar de minhoca? Não dá Ah, não dá pra rodar Não Não, antes dava Mas é isso que eu tô perguntando Se desabilitaram Oh, não Go, go, go Herou Herou Até pra ser ruim As pessoas estão ruins Eu acho que o pessoal Deveria ter treinado mais Esse jogo, né? De fato Eles não fizeram Nenhum treinamento prévio É Eu acho que isso mostra Como eles estão Imaturos no jogo Oh, opa Morreu Esse é o desafio do Worm Assim como você pode ter um ataque Você pode acabar se machucando E perdendo o seu próprio Minhoca Sim, tem que ter muita estratégia Minhoca Minhoca É que leva o Worm Aí fica redundante Aí não deu muito certo Vamos ver como tá a minhoca do William Não, agora é a minhoca do Lucas Olha, a minhoca do Lucas voou A minhoca do Lucas voou É muito pequenininha a minhoca do Lucas O Ian é o que tá com menos HP, né? A minhoquinha do Lucas tá desse tamanho Doente, então, né? Com isso Com isso chegamos à conclusão Que esse vídeo não vai ser monetizado Ô, Jesus Vamos colocar censura Nesse comentário aqui Amanda vai acabar Fazendo um ataque Ousado São muitos túmulos Pra enfrentar Muito Tá quase cemitério isso E vai O Daniel vai focar no Lucas E só temos 18 17 5 4 3 2 1 Com isso tirou 162 Matando A Worm do Mestres do Capit... 3 Que a gente não sabe falar disso Se é capitão, se é capitulo A gente não sabe Ai, você vai matar o Lucas É, o William tá tomando uma decisão Suicídica pro próprio relacionamento Claro, senão ele terá problemas mais tarde Mas tudo bem Ele perdeu Ele matou o adversário da Amanda E perdeu o próprio HP Amanda parece estar muito preocupada com a situação dela Lembrando que a Amanda tem um O Army segura lá em cima É verdade Isso pode salvar ela do jogo também Exato Ela não consegue fazer muita coisa Mas ninguém consegue chegar também até ela Exato E ninguém entendeu o que aconteceu Bom, é... Mas foi levar em consideração Amanda é a que tá com mais HP Com certeza Ela é um alfeitores óculos Então, pau pau É um gambá É um gambá E a Amanda se matou Menos 5 Olha só A Amanda está presa num local que tem água Que coisa Realmente isso significa muita coisa Deixa eu terminar isso aí Agora o Daniel... Daniel, ele está isolado de todo o time Ele não gosta muito da companhia das outras minhocas Ele tem apenas 8 segundos para chegar perto do adversário Será que ele vai usar esses 10 segundos que restam com alguma estratégia? Quase Foi uma boa tentativa Foi, foi Ele pensou certo, ele executou errado Hoje a Renata vai apanhar sim ou claro? E com isso o Lucas perde mais um soldado sendo excluído do jogo Lucas foi o primeiro a sair do jogo Amanda, ela pode optar por... Não, ela pode optar entre atacar o Daniel, que está em primeiro lugar na partida Ou o William, que está perto a sair Mas pelo que podemos ver, a Amanda ainda não entendeu como o jogo funciona E ela quer se matar, pelo jeito Se alguém matar ela, ela se mata Será que a Amanda se sente assim na vida? Era o único soldado que ela tinha segura E ela está executando ele Curioso isso Muito curioso Daniel novamente vai pensar em algo O Daniel parece que é o mais compenetrado Ele está tentando acabar com os obstáculos para ele chegar nos adversários Muito inteligente Porém, a água está subindo A água está subindo e é uma via de mão dupla Porque eles podem atacar ele Exato Porém, o William, ele está ficando conhecido Além da água estar subindo, ele está sozinho aqui Ele é conhecido por se auto-executar Ele é meio kamikaze Ele foi recutado pela Al-Qaeda no ano passado Mas se for bem consideração, a Amanda é a única que de fato está segura Porque se a água está subindo, até chegar aqui Ela vai ganhar com certeza a rodada A não ser que ela se mate A não ser que ela faça uma coisa muito burra O Daniel também tem que pensar Porque ele pode matar a trilha Ou ir para algum lugar seguro da água Sim, sim, porque a água está chegando A água vai bater na bunda Vai, quando a água bate no bumbum Tantã Hummm Vai, como é o bumbum Tantã Como era o nome daquela música A água bate na bunda mesmo? Ela corre na areia Na praia E bate com o bumbum na água Bate com o bumbum na água É só mesmo Hummm Ele se salvou, porém Eu já morri ali Porém a Amanda pode matar o Daniel agora Agora a Amanda pode matar O que o Daniel fez isso? Ó, ó, ó Momento de silêncio Momento tento Hummm Bad choice Bad choice Foi uma péssima escolha Hummm Não bateu nenhum Ah, não Não bateu nenhum Você não faria isso Porra Acabou agora Acabou agora Acabou agora E Daniel vence a partida Vence a partida Uma salva de palmas Para o Daniel E vamos ver como ficou o resultado Malfeitores em primeiro Garapa em segundo Itaguez em terceiro E mestres do capítulo Do capitão Do sei lá o que Três Gente, termina por aqui, né Renata? Voltamos com a próxima rodada Até a próxima rodada